Estamos aqui dentro de um dos ônibus apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal. Esse ônibus foi detido por estar levando pessoas que participaram dos ataques aqui em Brasília no último domingo, dia 8. Ainda tem alguns objetos das pessoas que estavam aqui, muitos cobertores, muitas bolsas ainda. Tem aqui uma bolsa de Arasatuba, Estado de São Paulo. E tudo muito bagunçado ainda. Mas foi um veículo que foi usado tanto na vinda quanto na volta por pessoas que atacaram as instituições republicanas no último domingo. Uma cadeira aqui, uma bandeira do Brasil, copos de plástico. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu muitos ônibus nos últimos dias nas estradas, um trabalho de investigação que eles fizeram para identificar os veículos que trouxeram as pessoas aqui em Brasília. Ainda tem uma bolsa, olha. Veículo já tem essa placa mais recente, então não dá para identificar o estado. E as imagens externas do ônibus que a gente filmou internamente. Aqui no pátio da Polícia Rodoviária Federal, no setor policial de Brasília. Esse ônibus, como vocês veem aí, ele tem uma identificação de Penápolis, Estado de São Paulo. É um ônibus grande, é um ônibus leite. Foi apreendido após os ataques à Praça dos Três Poderes no último domingo, no posto colorado, que fica entre Brasília e a cidade satélite de Sobradinho, aqui no Distrito Federal. Pelas informações que tem aqui, como eu disse, é um ônibus leite. Ele pertence a essa empresa Maciel de Barros. Né? É, são. Pelo novo formato da placa de trânsito, não tem como a gente identificar o estado. Mas, tudo indica que seja um ônibus do estado de São Paulo, da cidade de Penápolis, pertencente a essa empresa Maciel de Barros. É um ônibus turístico, um ônibus de estipulês, que foi apreendido aqui em Brasília após os ataques à Praça dos Três Poderes no último domingo. UAU 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 UAU